A CIDADE NO BRASIL 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 DEIXE DEIXE QUE NESTE MOMENTO ESTA LUZ INVADA TODO SEU SER LEMBREMOS QUE SOMOS TODOS CURADORES AFIS LEBREMOS QUE TODOS SOMOS QUE TODOS SOMOS FEITOS AIMARGEM E SEMELHANÇA De DEUS DRASIL E TRAZEMOS EM NOSSAФÉS ESSA FONTE CUREADORA QUE SEMPRE QUE TOCARMOS AMOROSAMENTE NOSSO SEMELHANTE SEMPRE QUE INTENCIONARMOS a cura, sempre que emanarmos energias com amorosidade, ela se torna curativa, então sejamos sempre fontes de energia amorosa e curativa. Amém.